Música Foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa a composição dos blocos e bancadas do Parlamento Catarinense. Ao todo, são 12 legendas com representações no Legislativo. Nesse novo cenário, foram formados 5 blocos. O primeiro conta com 10 deputados estaduais e abrange MDB e Novo. O segundo é formado por PSL e PL. Também conta com 10 parlamentares. Depois, o Bloco Social Democrático, com 6 deputados do PSD e PSC. Já o PSDB, PDT e Republicanos formam o Bloco Social Democrático Republicano, com 5 integrantes. PP e PSB, com 5 deputados, formam o 5º bloco da Assembleia Legislativa. O PT decidiu não integrar nenhum bloco. A bancada partidária conta com 4 parlamentares. As bancadas e blocos fortalecem a atuação dos representantes dos catarinenses no Legislativo Estadual. Com essas formações, a participação em comissões e tempo dos partidos na tribuna é definido. Tudo está previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa. Apoio Apoio Tchau.